Ai meu Deus do céu, isso foi de propósito? Foi pedir pra tu entrar? Não, o cara criou o jogo, será que isso foi de propósito? Sim, 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 foi. Foi completamente de propósito. Ele quer botar algumas coisas estranhas em cima do gizmo, basicamente. Ops, desculpe gizmo. Não sabia que você estava aqui. Ah, que da hora. Boa! Não conseguia fazer essa droga ficar no lugar. Aqui, um troco pelo esforço, carinha. Ah, tu ganhou um dinheirinho. Ah, valeu. Meu velho era rico e costumava me dar só uma moeda por cortar a grama no quintal. Na época eu achava que ele era um mão de vaca. Mas ele estava me ensinando uma lição. Me ensinando o valor de ter que trabalhar pra conseguir água, entende? Ah, acho que sim. Alguns anos se passaram desde a última vez que escrevi. No geral, as coisas estão maravilhosas. A vida tem seus altos e baixos, mas a maioria boa. Estou trabalhando e subindo cada vez mais na fábrica. Larry está feliz e saudável. Assim como Lisa. Nós três nos divertimos muito. E já temos outro bebê prestes a se juntar a nós. Ah, como foi exatamente o planejado, mas não poderíamos estar mais felizes. Mas fora esses pontos iluminados na minha vida, eu tenho a sensação de que uma escuridão está se aproximando pelos cantos. Tem algo de errado com esse prédio. Coisas acontecem sem explicação ou racionalidade. A maioria das pessoas aqui ainda acreditam no conceito de deuses e fantasmas. Eles diriam que esse edifício é assombrado. Talvez essas ideologias arcaicas possam conter um pouco de verdade no fim das contas. Lisa diz que nunca viu nada estranho acontecer aqui e é só a imaginação das pessoas. Mas dessa vez eu tenho certeza que não é coisa da minha cabeça. Eu não tenho nada além de respeito pela visão científica do mundo que Lisa tem. Mas como ela iria acreditar em tal coisa sem ter visto provas com os próprios olhos? Não é culpa, mas por enquanto vou manter minhas descobertas em seguida. Boas jornais, né? Tem um monte. Tem um recorte de jornal, velho, pregado na parede. Sobre um garoto que não deveria estar vivo que sobreviveu a um acidente morto dos pais. Harry Potter? Harry Potter. Total, velho. Primeira página de um jornal, velho. Pai e filho desaparecidos. Aqui diz que eles sumiram sem deixar rastros, deixando a mãe desolada sozinha em que um dia foi a casa de uma família. Que um dia foi a casa de uma família feliz. Mulher e criança abduzidas por alienígena. Isso deve ser um dos jornais... Agora lembrei o que eu ia falar. Vocês não acham irônico que o Larry tenha chamado aquele cara de alienígena e se ele tivesse falado era só o que nos faltava? É, então, né? A gente tá falando do incidente de Bolonhas, né? É uma carta do meu nome. É outra página daquele velho diário. Vai, Marco Antônio. Me. Tem que saber qual página foi também, né? Foi a página 5? Não sei. É. Estou tendo um pesadelo de novo, da Evelyn. Estamos sentados no Drifter. Eu olho para ela e ela sorri. Tanto seu sorriso se derrete, uma explosão de chamas que consome seu corpo. Eu tento ajudá-la, mas meu cinto estava preso. Eve se reduz a um corpo carbonizado diante dos meus olhos, gritando de agonia. E é aí que eu acordo. É o mesmo sonho toda vez. Estou começando a me perguntar se isso é uma memória reprimida. Será que a Eve queimou quando nós fizemos o salto? E minha mente só bloqueou isso? Se sim, por que eu estou tendo esses sonhos? É, no mínimo, desconcertante. Desconcertante? O timing também não é muito bom. Dizem eu e estamos esperando um bebê em alguns meses. Eu estou absolutamente feliz e extremamente nervoso. Antes da concepção, eu fiz pesquisas extensivas à biologia desse planeta. Eu não sou nenhum biólogo, mas pelo que entendi, somos da mesma espécie. Bom, eu não creio que sejamos 100% iguais, mas somos tão próximos que acho que vai ficar tudo bem. Eu fui até em médicos locais para testar meu sangue e tudo mais. Claro que não disse que não era bem dessa área, mas tudo foi normal. Isso me trouxe um pensamento intrigante. Mesmo que nosso sistema solar fique a milhares de anos-luz aqui, é possível que os humanos dos nossos dois planetas tenham um ancestral em comum? E se sim, quantos planetas existem por aí cultivando vida humana ou humanoide? Interessante. Interessante. O pai dele é R. É um alienígena. Porra! Ele é um alienígena, né, Marco Antonio? Não? Não. Ah, tá. Então... Me pergunta se você tem alguma relação com o crânio na mesa da senhora Packerson. Porra, faria sentido também, né? Ela é velha pra caralho. Dá uma olhada aí. Deve ter alguma coisa. Olha só. Mesmo com o tabuleiro de hoje, a Megan nunca aparece quando o Ash ou o Blood estão aqui. Acho que ela é só tímida perto de estranhos. Ah, que fofo. Vou adotar, Megan. Olha isso que ele fez. Olha só isso! E aí, Megan? Você viu meu papai por aí? Não... Desculpe. Ainda não ouvi. Talvez ele tenha passado por um lugar melhor. Acho que não é tão ruim assim. Além disso, todos aqui estão bem... Bem menos assustados. Até a mamãe começou a falar um pouco comigo. Isso é ótimo. Fico feliz que ela finalmente esteja falando com você. Eu também. Espero que o papai esteja feliz aonde quer que esteja. Tenho certeza que ele está. Ah, esqueci que a mamãe me chamou para brincar de esconde-esconde. Tenho que ir. Te vejo mais tarde. Ok, Megan. Te vejo mais tarde. Se divir... A gente praticamente matou o pai dela, né? Como assim a gente matou o pai dela? Era o demônio de olhos vermelhos. Que a gente obliterou a energia fantasmagórica dele. Eu acho que ele nem sequer passou para o outro lado. Ele provavelmente cessou a existência mesmo. E assim... Há! Não se dedicar. Eu não estou falando em olhos. Eu não estou falando. Mas tudo bem? Mulher, eu não estou falando dessa prática. Então vamos lá no pras... fala com a Rose qual é a senhora rosa? e depois o GearBot se cuide essa série depois o GearBot mas eu também dessa veia que? senhora Rosenberg? porra ela tinha mais de 200 anos o que vocês queriam? era o fantasma dela esse tempo todo? ou, ou, ou onde você está? ou ela virou pó o que eu acho eu tenho a sensação que você estava pronta pra isso seja lá o que isso for espero que onde quer que esteja esteja feliz tem uma carta aqui com o meu nome é uma página daquele velho diário ele fez eu nunca me senti tão sem esperança ela se foi simplesmente sumiu como isso é possível? onde está a Evelyn? o salto foi um sucesso o planeta é lindo coberto de florestas arpura e pequenas criaturas deveria ajudar esse velho adorar esse velho em um segundo ela estava do meu lado no outro e logo após o salto ela se foi isso não é possível eu não consigo entender como isso aconteceu eu estou procurando a floresta dias esperando que ela que ela estivesse aqui em algum lugar talvez na hora do salto ela eu a vi ela estava pedindo ajuda mas quando eu comecei a correr e gritar seu nome ela fugiu eu a perdi de vista mas tenho uma ideia da direção que ela foi se foi algum erro de cálculo no Drifter eu acho que é possível que ela tenha sido teleportada diretamente na superfície do planeta parece muito improvável mas eu não sei o que mais explicaria isso eu tenho que encontrar ela e me aproximar com cuidado ela pode estar em um estado traumático confuso e empanho eu encontrei uma pequena cidade humanos humanos em civilização antiga a probabilidade disso é absurda os Drifters teriam mudado o nosso mundo se ele não tivesse sido destruído antes de chegar ao mercado eu encontrei um pequeno prédio de tijolos do lado de fora estava uma mulher idosa ela foi meu primeiro contato com esse povo ela deu boas-vindas como se estivesse esperando a minha chegada mesmo com a gentileza que apresentava eu consegui sentir algo obscuro e sorrir no fundo de seus olhos eu me sentia inseguro perto dela mas também uma forte familiaridade como se já nos conhecêssemos de outra vida eu nunca fui de acreditar nessas coisas mas a sensação era indegável a senhora me convidou para entrar no prédio onde me deixou sozinho foi naquele momento que conheci uma mulher jovem mais próxima da minha idade ela era forte, doce e linda eu estava tão cheio de emoções que comecei a chorar um estranho anormal geralmente teria evitado um homem fazendo uma cena dessas mas não ela ela me envolveu em seus braços e só me fez chorar mais ainda nós fomos até seu apartamento onde ela me fez sentar me deu um cobertor e um pouco de café nós começamos uma longa conversa claro que não podia contar a verdade completa como poderia? eu iria parecer um maluco provavelmente acabaria em um hospício ou pior eu lhe contei que havia perdido minha casa e minha família e não sabia o que fazer ela falou com o dono do apartamento um homem chamado Terence Edson e disse que eles teriam um quarto extra onde eu poderia ficar no quinto andar ela é uma mulher maravilhosa Liza Garcia 61 61 é que foi agora? só queria dizer que se algum dia precisar de alguém para conversar é só chamar digo eu sei que você é uma mulher forte e capaz mas só para deixar registrado meu deus ela é feminazi dizer o que você acha que eu sou? uma fraca inútil? quero dizer bem obrigada sal mas estou bem sozinha agora se me dá licença a gente deve falar com ela de novo eu não incomando ela mais a gente falou com ela outra vez aí as duas disseriam agora temos a gente é Larry Johnson nosso prefeito saudável garotinho ainda estou em êxtase de ontem quando nosso filho nasceu um grande peso foi retirado dos meus ombros e a alegria veio tomar o seu lugar eu soube no momento que eu vi que eu faria qualquer coisa por ele isso é uma forma de vida que eu creio com Liza e nós dois sentimos um tremendo e incondicional amor pelo nosso menino quando vimos pela primeira vez derramamos lágrimas de alegria eu espero que possamos ficar felizes assim para sempre eu tirei a semana inteira de folga para ficar aqui com minha família quando eu estava colocando o Larry no berço algo estranho aconteceu no canto dos meus olhos eu vi umas sombras se movimentando pelo parto derrubando uma caixa de brinquedos o medo correu por minhas veias meu coração batia tão forte que cheguei cheguei que achei que minhas costelas iriam quebrar memórias do meu passado invadiram minha visão a maldição das sombras minha terra natal Evelyn e então eu olhei para baixo para o rosto de Larry e ele sorriu para mim pode ter sido algum super poder dele mas a expressão que ele fez me acalmou ele está seguro e eu estou seguro Liza está segura se a praga tivesse me seguido até aqui já teria destruído esse mundo há muito tempo eram só meus olhos me enganando eu tenho estado sob estresse recentemente e não durmo bem as semanas eu preciso deixar esses medos de lado eu tenho que estar saudável e em alerta para ajudar minha família eles são minha maior oportunidade espera tipo eu estou bugando mém de Lergi com Mãe de Sali mém de Sal mém de Sal é? mém de Sal? É que eu via isso no rosto dela, daí eu via o bagulho atrás do Sari ali Pegar leve o caraco Tem algo que eu posso fazer pra ajudar, pelo menos? Cara, nem adianta tentar convencer minha mãe, você sabe que ela é ainda mais semosa que eu Meu pequeno Larryzinho Mãe, não me chama assim Ah, você sabe que adora De qualquer modo, obrigado pela oferta, Sal Mas eu aguento um pouco de trabalho de encanador, não tem problema mesmo Além disso, me mexer um pouco vai me fazer bem Se você diz, só não se esforce demais, ok? E se precisar de qualquer coisa, nos avise Pode deixar, moço Obrigada, Sal Mãe, não me chama assim Mãe Ah, é Será que é por isso que tem que conversar com ela mais? Hum O que adiado na encarnação? Tem um tipo de gosma entupindo o nosso cano É estranho Já aconteceu a mesma coisa há alguns anos Também chamado ectoplasma Não faço ideia de onde esse negócio vem, mas assim que eu... Assim que eu limpar os canos, tudo deve funcionar Viu, viu? Ectoplasma é verde, gente É basicamente podridão de fantasma O próprio senhor, Edson, ele tem uma alma tão gentil, mas temo que seja um homem frágil Com tudo o que está acontecendo, nós devemos nos esforçar para mantê-lo otimista Ele pode parecer animado, mas anda tão estressado ultimamente que chora até dormir à noite Nossa Queria saber como é que ela ouve, né? Planos para o fim de semana? Meu... Ah tá Minha pai e eu talvez iremos sair para assistir um filme ou alguma coisa Você e Larry querem ir junto? Aposto que seria bom para você sair de casa por uma noite Isso seria maravilhoso, obrigada pelo convite Adoraria ir junto Falando nisso, como vai o Henry? Ele é um amor, seu pai Espero que ele não esteja se esforçando demais no trabalho Legal Vai ser divertido e eu sei que meu pai vai ficar feliz se você for junto Ele trabalha muito sim, acho que o ajuda a lidar com a depressão No entanto, parece que ele tem feito umas mudanças positivas recentemente e eu fico feliz por isso Ah, Sal, eu sei que já te disse um milhão de vezes, mas Eu sinto tanto que vocês dois tenham passado por tantas mágoas Vamos tirar vocês dois de casa para se divertir esse fim de semana Botar essa energia positiva para circular Vai ser ótimo Até mais Te vejo por aí, Sal Os Sal e Larry vão ser irmãos Hoje a gente não tinha falado com eles? Eu sei, vamos falar de irmãos Ai, esse cheiro de chá, Madison O que eu sinto? Ah, acabei de comprar uma xícara Ei, você se importaria em deixar o chá comigo por um tempinho? É que eu amo o aroma, calma, miau Claro, eu não ligo muito para o chá em si Claro, eu não ligo muito para o chá em si Você é o melhor, Sunny Ei, quer saber? Eu tenho algo para você aqui Eu comprei para o meu Todd, mas ele não quis Perda dele, ganhou o seu É o jogo, quer ver? É o jogo Obrigado, senhora Morrison Obrigada a você Aquela voz, tá ligada? Ai, obrigada a você Ah, chocolate Ah, tu dá chocolate pra chá Esse aqui é seu menino, vai me dar Vocês não fazem as coisas que eu digo, daí fica faltando as coisas Marcos, 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 toma uma água Ontem eu consegui vocês, vocês fizeram errado Isso aí Tem chocolate Na verdade, eu tenho sim, ganhei da senhora Morrison Aqui, pode ficar Meu Deus, não, não dava chocolate pra ele Obrigado, Sally Face Não, é bolinho de maconha Aqui, pode levar pra mim, é o jogo do Larry Eu tinha pego emprestado Meu Deus do céu, tu chapou, Shug Eu cheguei aqui, eu cheguei até a fase bônus, sabe? Aqui que você pega as asas Mas, mas que difícil demais depois... Que difícil demais depois disso Meu Deus, ele já tá ficando lento de maconha Legal, claro Eu posso devolver isso pro Larry Eu acho que vai ser O que que tem essas coisas aqui no chocolate? O que que tem essas coisas aqui no chocolate? Salii... 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 É, deixa eu ver aqui Meu Deus do céu Vai demorar até 5 séculos Nossa, vai Nossa, vai É 5 pontos por bicho Ah, mas eu não vou fazer isso aqui não Vocês foram em off Eu tava começando a ganhar bastante pontos ali Ai... É... Não... Eu vou não precisar Não... Sim, eu vou não precisar Me dizem Vou não precisar Eu vou pular Eu não vou nem prudir Eu não vou não O Larry se teleportou. Estão prontos? Estão prontos. Prontos. Não, ainda não. Eu já vou. Eu consegui acessar a câmera de segurança e conseguir colocar filmagem no corredor vazio em loop até que vocês voltam. Tomem cuidado. A gente vai. Isso aí é pro negócio da Baccherson. Consegui. Boa. A gente devia ir logo antes que ela volte. Caralho, não. Para com isso. Para com isso. Cara, que fedor. Fé de a bunda e pé velho. De velho. Puta merda. É bom que essa seja uma visita curta. Eu não vou aguentar esse cheiro por muito tempo. Dá uma olhada nesse quadro. E se a Packerton realmente só trabalhar numa fazenda? Eu não sei. Essa pintura me dá uma sensação estranha. Um arrepio na nuca. Boa. É mesmo. Eu sinto também. Vamos olhar por aí. Um negócio gigante de fralda. Não tu acha que a senhora Packerton usa? Está cheia de rolos de mortadela, verduras e várias outras comidas. Nada de estranho. Só sobra de comida normal de velho. Não tem nenhum. Mas tem um cadeado no freezer. Consegue abrir? Claro. Só me dá uma segunda. Eca. Eca. Tem um toletão ali, velho. Tem um toletão ali, velho. Certo. Certo. Vamos abrir. Bom, a gente descobriu uma coisa, né? Tem carne de bode, né? Eu sabia! Então é sim carne de bode. Puta merda, onde veio essa porra, cara? É doente, cojeta. Eu tenho a sensação que não pode ser tão simples assim. Vamos ver se conseguimos entrar nos quartos. Tudo bem! Fecha o cadeado, caralho. Porra! Consertou o Saly, velho. Que merda. Coincido. Oi, oi, oi. Oi, oi! Oi, oi. Oi, oi. Oi, bode. Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. Eu não deveria estar rindo disso. Mas que porra foi aquela? Mas que porra? Um bode fantasma, aparentemente Isso nem devia me surpreender mais Mas eu definitivamente não esperava isso Nem eu Essas não são as mesmas estações Que a gente Olhou pros universitários lá? É, porque afinal é um rádio Deixa no 104 aí Ah, é É, 104 é o que está no freezer O número do bode É? É Abri o, abri o, abri o Querboy, abri o querboy Por que? Porque essa luz verde me parecia Que aparecia, saia dentro Ah tá, ah tá Quarto 1 Mas o que tem aqui? Quarto 1, quarto 2 Essa tranca é bizarra Não tenho certeza se vou conseguir abrir Mas vou continuar tentando Relógio Relógio A gente viu um estranho mecanismo da maçã Vê ali o relógio Pé, pé, pé Pé, pé, pé 12, 12 Por que 12? Bé, pé, pé, pé Bé, pé, pé Como assim? Isso abriu o quarto Por causa dos berros do bode O bode apareceu e falou Bé 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 Entendeu? 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 6 7 8 7 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 18 19 19 21 22 22 22 22 23 23 23 24 23 22 23 24 24 27 27 27 28 29 Eu estou preso no meio, que seria no limbo, né? Eu estou preso no limbo, sofrendo pelo que parece uma eternidade. A senhora Parker, então, fez isso com você? Que tem na mortadela? Que tem na mortadela? Mortadela? Eu tenho que não saber muito sobre isso. Este quarto é a minha única prisão. Meu cachorro de arrependimentos. Jamais poderei sair deste estado. Olha as prioridades da Mariana, né? Então, né? Ah, eu posso te ajudar? O que a senhora Parker fez contigo? Não, cara, a mortadela. Escuta. Nós já fomos apaixonados um dia, ou era o que eu pensava. Sim, ela fez isso. Por favor, você precisou me ajudar a fugir dessa agonia eterna. Não pode te ajudar. Você precisa desligar essa máquina maldita. Mas isso não seria... Puta, que pariu? Será que é por isso que o Sally foi acusado de matar alguém? Não. Não tem como ter problema. É, isso aí não. Mas o fato do Larry ter a morto, sim, né? Eu não sei, né, gente? Vai que ele tem a digitais do Sally fez quando ele vira o bagunho? Não, mas certamente foi por causa do caso do Larry e qualquer outra pessoa que não... Porque o pessoal, ele já foi dado como morto a esse cara, entendeu? Irá acabar com o meu sofrimento, me libertar deste tormento. Mas... Você tem certeza? Por favor, criança, eu te imploro. Você precisa se apressar antes que ela retorne. Tirar da tomada, sim, não. Peraí, peraí, peraí. Porra, cara, o cara tá sofrendo, velho. Faz isso não. Como assim? Não é pra mim fazer? Faz! Faz o que tu quiser, faz o que tu quiser. Mano, é que... Mano, ele vai sofrer na mão dessa mulher, velho. Então, se você tirar da tomada, ele morre. Ele para de sofrer, entendeu? Vai tomar no cu, isso aqui tá virando Life is Strange. Tô gostando disso, não. Ah, velho, eu não sei. Porque se ele ficar aqui, ele vai sofrer, vai sofrer. Ele nem vai se movimentar, ele tá implorando por isso. Eu, particularmente, não ia querer fazer isso, mas... Ele pode ir pro outro plano se tu puxar a tomada. Puxa a tomada. Valeu, falou. Espera que tenha sido a coisa certa a fazer. O cara morto nem pisca, velho. E vivo também não... Você não teve escolha, Sal. O coitado estava sofrendo tanto. É o que ele queria. É, eu acho que sim. É só aqui, né? Puta merda, ela chegou! Rápido, atrás daquele armário. Se nós não conseguirmos sair vivos dessa, eu... Eu te amo, cara. Eu também te amo. Você é o melhor amigo que eu já tive, sabia? Digo mesmo, carinha. Puta que pariu, mano. Eu imaginei, eu vou xingando e eu fico tipo... Gente, o que que tá acontecendo aqui? Os dois se tremeram e a gente vai morrer! Desculpa o reinar o momento, mas... Que porra de lugar é esse? Ashley, você quase nos matou de susto. Deu pra notar? Cara, como eu tô feliz em te ver, Ash. Eu achei que só fomos perdidos. Achei que você tinha que cuidar do Benjamin. Meu pai voltou pra casa cedo, então eu vim direto pra cá. Desculpa por assustar vocês, eu... Aquele é o senhor... Parkerton? Parkerton? Ele está... Cara, ele já se foi. Finalmente está em paz. Caralho. E, por favor, não me diga que... É isso que tem de errado com a Mortandela. Eu espero que não. Eu não tenho certeza, ainda falta olhar um quarto. Temos que entrar lá antes de irmos embora. Ah, saca só. Achei essa chave enquanto estávamos escondidos atrás do armário. Uma dessas chaves tem que abrir aqui dentro do quarto. Vamos lá. Qualquer coisa pra sair desse quarto. Mas que... Caralho. Caralho. Ah, olha quantas frases de pessoa desaparecida. É. Gente, você acha que é a vez que eu faço pra Ash boa? O que? Talvez da Ash. Eu não sei. Eu não sei como é que ela vai falar, hein. Vamos dar um fora daqui? Vamos dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Não pode ser bom. Tem código morse ali, olha lá. Sabe o que falta nesses momentos? A câmera da Ash. Prison. Ah, tá ali a senha, pô. Um, quatro, um, três. Ou quatro, um, quatro, dois. Pera, vai dar outras coisas no quarto aqui, senão... Não é carne de animal, é carne de pessoa? Acho que a gente tem que abrir o freezer pra saber. Dê. Um... E V... Quatro... Três. Três. Tá certo. Tá certo. E V. Ih, 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 ih. A caraae do céu. Conta que pariu. Isso. Isso é demais pra nós. Precisamos pedir ajuda. Olha a cara do Sully Não tem ossos Imagina o coelho traumatizado O que? Não tem ossos nenhum É tudo só Mortadela Carne Cara, não, por favor Como é que ele vai limpar esse vômito? É, a gente está certa A gente tem que pedir ajuda Só que o fato é ela limpar todas as provas Porque viu o vômito no chão É, então, né Vocês não entendem Não tem ninguém aqui que possa nos ajudar Pela vez que algo acontece Aqui é jogado para debaixo do trapete O Cthulhu, Charlie Senhora Sanderson Quem sabe o que mais esse lugar esconde Não podemos confiar em policiais Não podemos contar aos nossos pais Porque eles iriam chamar a polícia Eles não acreditaram em nada que dissemos até agora Então o que vamos fazer? O carro passou aqui, foi mal Eu não sei, cara As coisas só vão piorando A Parker está desossando pessoas Servindo Servindo para Eu nunca mais vou conseguir olhar para a mortadela É até explicado Porque lá no psicólogo ele falou Por que tem trauma de mortadela Ah, é, na jornalista É para jornalista Não ia falar no no diabo? É, eu Fox News Então 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 o que? Você me perguntou por que eu não como mortadela E eu disse por que De todas as histórias fantásticas Que você gosta de contar Você realmente não vai nos dizer o que acontece depois? Para que? Você provavelmente não acredita no que eu disse agora E de qualquer modo As histórias só ficam mais inacreditáveis daqui pra frente Além disso Você provavelmente vai editar tudo Para me fazer parecer um lunático na TV Nos deu o resto da história E nós vamos mostrá-la por completo Sem cortes Eu prometo Ou ouvi você mencionar O nome de Todd Morrison Antes de começar Você o visitou? Eles não me dizem nada aqui dentro Sim, nós gravamos uma sessão sobre ele ontem Ele está bem? Ele ainda está No hospital? Vamos fazer assim Você termina a história da mortadela E eu falo do Todd É o Felipe Neto lá no fundo É o cabelo rosa Pintado Cacete Antes de sairmos da casa da senhora Packerton A este no tom Ei meninos Venham dar uma olhada nisso Tem um tipo de dispensa de lixo escondida atrás desse quadro Isso é estranho Esse prédio não tem dispensa de lixo Não parece que está no lado de fora Não tem luz entrando no final Do final Cuidado Ash Me pergunto aonde que acaba Ela caiu Puta quebrou A besta Ai que merda Vênimo Se fosse eu tu ia rir de mim Se fosse de mim Você ia rir de mim Não Não Eu li Não Eu li Eu estou espirrando o nome dela Ah não Ah não Isso não pode estar acontecendo Por favor Deixe que ela esteja bem Nós temos Nós temos que achar onde isso acaba Como nós? O que nós? Eu vou tentar descer também É o único jeito Cara não Você não está pensando direito E se você cair também E acabar em cima dela Se ela ainda estiver viva Isso pode matá-la Ok certo Você está certo Vamos passar Ai caralho Para com isso Oi Oi Tô cansada da Mônica Vai mexer nesse jogo toda hora Eu sei onde vai Que Mônica é Jesus Cristo Que Mônica? Jesus Cristo é a Mônica? Aqui Mônica é o Jesus Cristo Ignora Só vai chamar o Todd me encontrando no porão Vai na merda vai O que houve? Sal O que você viu? A Ashley está bem? Tudo vai ficar bem Me ajude com isso Ninguém usa esse apartamento Há muito tempo Está em uma forma Mas Adson não consegue pagar As reformas que ele precisa Assim como o quinto andar Foi isso que você viu Na sua visão Sal Gente, será que não tinha Uma carta lá em cima E a gente perdão? Não, não Tem muito jogo ainda Calma Não é exatamente assim Que funciona É mais como uma intuição aumentada Certo Você nos guia Larry e eu vamos ajudar Como pudermos Está trancado Espera Uma daquelas chaves Da Parkerton Pareceu com as chaves Antigas do apartamento Tenta com ela Ah é Quase esqueci delas Perfeito Não tem nada aqui Olha ali em volta Mas vejamos Você entrou em duas portas Será que seu prêmio Começar na porta Número 3? Ué? O carpete está rasgado aqui Parece Pessoal Venham ver isso Parece que temos Um xerox homem Mano Pessoal Guarda lolis Deve haver um andar Embaixo do sótão Que não foi documentado Bom A Ashley está ali Então Ela é maluca Exato Nenhuma das plantas Que eu vi Talvez seja um velho alçapão Ou algo assim Eu não fazia ideia Que isso estava aqui A terceira chave Da senhora Packerton Foi nessa porta A Ashley Tem que estar lá Embaixo É o único lugar Que ela dispensa Pode dar Gente Para comemorar Essa série Eu acho que Eu vou fazer um desenho De Marco Antônio De Larry Marcos De Son E eu de Esse Pode ser Vamos lá Ai meu Deus Fofó Calma Fofó Mariana Não pode agora Bom Esse parece ruim É incrível Essa arquitetura Deve datar Vários séculos Atrás No mínimo Séculos de sangue Adoração ao demônio Isso é bizarro Pra caralho Esse está Todo Coberto Com uma camada De poeira Que provavelmente Significa Que essa área Que essa área Está atualmente vazia E deve estar assim Por um tempo Vamos esperar Que a maléfica História Desse lugar Fique no passado Sim Bem Nós temos que passar Por aquele porão De algum jeito Portão Portão Nota-se a ausência De qualquer mecanismo Óbvio Para mover o porão Portão Portão Deve ser construído Dentro das paredes É provável Que o aparato Para abrir o portão Esteja escondido É melhor Nos dividirmos E investigarmos A sala Que a sua visão Atraveste os céus E chegue no infinito E chegue Infinito E o além Ou o reach Não só reach Alcança o infinito E o além Algo assim Luzinho Vou deixar o ganito Ir por aqui Ai meu Deus O que? Eu estou curioso agora Eu estou curioso agora